E olha só, gente, as constantes chuvas dessa época do ano fazem aquele clima ficar mais preguiçoso e bate aquela preguicinha pra gente se exercitar, né? Você vai ver agora uma reportagem com as dicas de como vencer essa dificuldade. Não é à toa que a Joana Dark tem nome de guerreira. Faça chuva ou sol, ela não deixa de vir à academia se exercitar. E sabe aquela desculpa de, ah, hoje não vou porque está chovendo? Com ela não tem disso. De jeito nenhum. Eu venho até de barco, mas eu venho. E ainda venho a pé. Eu vou pra minha casa a pé e volto a pé. Trago dois sapatos, dois tênis, boto bota, boto aqui e venho. Por que é tão importante não deixar de fazer, dona Joana? Minha própria saúde, meu bem-estar. Com o inverno amazônico pedindo passagem, as festas de final de ano na porta, o que não falta é desculpa para ficar em casa sedentário. E eu mesmo estava parado há alguns meses. Mas depois desse exemplo, é melhor voltar à ativa. Com o frio a gente tende a ficar um pouco mais preguiçoso. Mas o exercício vai fazer com que haja toda essa motivação através dos hormônios. Deixar a preguiça de lado e se movimentar mesmo em dias chuvosos é um desafio que passa também pela alimentação. O nutricionista dá algumas dicas para ajudar na missão. Nesse período é indicado você tomar uma sopa, um café, um chá quente e evitar também consumir chocolate quente, esses que são alimentos mais calóricos. É importante você ter uma alimentação saudável, mas que você não fuja muito do que o seu corpo precise, de fato. Se você é da turma do Na Segunda-feira Eu Começo a Treinar, saiba que procrastinar é compreensível. Mas é bom não se entregar. O cérebro, ele precisa, ele entende que ele precisa o quê? Descansar, ficar quieto, ficar em isolamento. Então é super compreensível. Mas a gente precisa dar continuidade na vida, fazer um aquecimento, um alongamento, tomar um bom café e seguir a vida. Depois de todo esse aprendizado, a gente encerra com outro bom exemplo, o do Samuel, que está aposentado do trabalho, mas não da malhação. Eu tenho que me esforçar, eu venho. Tenho que vencer. Quando chegar aqui, passa tudinho. Vale a pena fazer esse sacrifício? Por quê? Só vale. É saúde, né? É, a gente tem problema muitas vezes de coluna, entendeu? Rejuvenesce. Rejuvenesce a gente. É isso mesmo, tá certo. Eu sou da turma que vai para a academia até debaixo de chuva. Acreditem. Acredindo. E aí E aí viele